Lá em Bom Jesus da Lapa Meu Bom Jesus da Lapa Você não me espera, mas não faz mal, só me faz bem Lá tem lua, tem a ribada Pescarias, noites altas Pra gente se entreter, sobreviver Lá tem praia branca e quente Ponte de ala de sol e gente Pra gente amanhecer, lembrando Lá em Bom Jesus da Lapa Meu Bom Jesus da Lapa Você não me espera, mas não faz mal, só me faz bem Lá em Bom Jesus da Lapa Lá em Bom Jesus da Lapa